Meus queridos irmãos e irmãs, cinco minutos para Jesus. Eu sou o padre Amadeus Rocha e quero trazer para você uma mensagem. Se inscreve em nosso canal, deixe seu like, o joinha. Também ative o sininho para que chegue as nossas notificações sempre que tiver um vídeo novo. A mensagem de hoje é de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, orai por nós. Para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada como entre vós. Orai também, para que fiquemos livres das pessoas importunas e más, pois nem todos têm fé. Orai por todos aqueles que necessitam, inclusive por mim. Nós queremos que a palavra de Deus se espalhe. Por isso, os meios de comunicação nas redes sociais têm sido um instrumento muito bom para anunciar a palavra de Deus. Embora tenha a parte negativa, que também anuncia o mal e faz o mal. Serve para fazer o mal. E talvez essas têm muito mais credibilidade no sentido de propagação. Você vê um vídeo de uma bobagem qualquer. Se espalha de maneira que ninguém sabe como. Por isso, compartilhe nosso vídeo, para que ele também seja canal de multiplicação da palavra de Deus. E que você compartilhando, você também está sendo canal de anúncio da mensagem da Boa Nova e de esperança para as pessoas. Tem pessoas que não têm fé, e elas são inoportunas. Diz a palavra de Deus hoje, essa mensagem. Afastai dessas pessoas. Orai por elas, para a conversão delas. E se você vê que alguém está te desviando do caminho da verdade, do amor, da esperança, da gratidão. Afaste dessas pessoas. Não no sentido de humanamente intrigar, afastar delas, recusar. Mas que você seja uma pessoa diferente. Quando se trata do comportamento destas pessoas que podem te fazer o mal. Orai por elas. Mas também, orai por cada um de nós. Para que a palavra de Deus possa de uma maneira tão rápida chegar aos corações das pessoas. E neles, nos corações, poder dar sentido do que a mensagem nos traz. A oração das pessoas, elas são benéficas para todos. Elas espalham o odor do amor, da alegria. Ela espalha a semente da felicidade, da fé, da constância e da perseverança. Não se entristeça com as dificuldades que talvez a sua vida, a sua maneira de ser, o seu trabalho, a sua missão lhe traz. Mas, dê razões para que a sua oração tenha significado em rezar pelas pessoas que anunciam o Evangelho e que anunciam a Boa Nova. Essas pessoas necessitam das nossas orações. Rezai por elas. Rezai por mim. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.